A reforma vem melhorar o lago e o local onde as aves do Country Club ficam. O alambrado do entorno do lago, que atualmente não oferece segurança necessária e está deteriorado em vários pontos, deve ser substituído por um novo e com 1,80m de altura. Dentro das possibilidades, nós vamos estar fazendo o início dessas reformas, que eu tenho certeza que a população que utiliza aqui, principalmente a população flutuante, que é os turistas, vão ver aí um Country Club diferente ao longo, após essa reforma. Além dessa modificação, a reforma deve melhorar o criadouro dos patos, gansos e outras aves existentes no Country Club, assim como a ponte de madeira, que dá acesso à ilha do lago. Vamos estar reformando os dois pórticos de entrada do Country Club, vamos estar fazendo a reforma aqui do patário, onde nós temos aqui uma bela paisagem, onde os turistas gostam muito, principalmente finais de semana, para que não só os turistas que aqui se encontram, nos finais de semana, tenham essa oportunidade de fazer aqui e utilizar esse espaço de uma maneira bem correta. Seu Rô Wilson, que trabalha no aviário há 12 anos, conta que mesmo sem reparos, o local ainda é um importante ponto turístico do município. É turista que vem aqui há 50 anos, que mantém a tradição da família, os filhos, netos, que quer dar o passeio no bar, tratar dos patinhos, ainda tem bastante gente. Só que eles reclamam da paisagem, do lago, do lugar que está nas fotos, não sai bonito como antigamente. Esse casal de turistas vieram pela primeira vez no Country Club e gostaram do espaço. Isso aqui é muito bonito e tem que conservar. E para isso é preciso ter iniciativa e dedicação para fazer o que tem que fazer aqui, o benefício para melhorar. Se houver uma melhora, vai ser em benefício para os próprios turistas também. O investimento é do governo federal, cerca de 300 mil que deve beneficiar o complexo turístico e esportivo do Country Club, mas não deve reformar ainda nessa primeira etapa as quadras de tênis e poliesportivas existentes no local. Então, vamos lá. Obrigado.